Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lestay, sejam bem-vindos a mais um vídeo e desta vez, galera, trazendo para vocês aqui mais algumas dicas aí, tutoriais sobre Albion Online, tá? Eu não sou o pro player de Albion Online, mas o tempo que eu joguei, muita gente tinha dúvidas sobre o jogo e eu resolvi trazer algumas dúvidas aqui no canal, tirando essas dúvidas, na verdade, mostrando para vocês algumas dicas de como você vai começar aí quando o jogo ficar free to play agora no dia 10 de abril, ok? Lembrando, galera, eu fiz já um conteúdo sobre Albion Online esses tempos atrás, fiz uma crítica construtiva para o jogo e sim, dando rage, muito chateado com como estava a situação do jogo e um dia depois ou dois dias depois foi divulgado a versão free to play que vai ser lançada agora no dia 10, ou já foi lançada, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas isso, a minha crítica foi referente ao que eu estava jogando e sentindo do jogo, a minha opinião é pessoal, então não é uma opinião que é geral, todo mundo estava pensando assim, mas se for vendo uma balança, 70% das pessoas também concordaram com as minhas críticas e logo após eles fizeram um roadmap que eu acho que vai ser uma atualização boa para o Albion Online, tá? Então, eles foram baseados em cima de pesquisas criticadas pelos próprios players que jogam Albion Online, então as minhas críticas também foram baseadas na pesquisa que eles fizeram, tá? Então eu não tenho como fazer um vídeo sem fundamento, então eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu senti no jogo, o que eu falo para vocês é, não é porque um jogo é gratuito ou um jogo lançou ou é o melhor jogo do mundo para você, que para os outros jogadores tem que ser também, entendeu? Então, para mim tinha problemas, para mim o jogo tinha que ser melhorado e eu acredito muito no Albion, porque foi um jogo que eu joguei durante muito tempo, tá? Então eu não estaria aqui fazendo conteúdo do Albion se eu não gostasse do jogo, mas infelizmente eles demoraram muito para melhorar ou mudar algumas coisas no jogo e free to play não quer dizer que o jogo ficou bom, free to play é uma possibilidade de ter mais conteúdo, mais players jogando, tá? Mas se o jogo não mudar, não adianta ter uma quantidade exorbitante de players e o jogo continuar na mesma, ok? Mas eles vão ter aí já o roadmap como eu fiz o vídeo. Esse vídeo aqui, iniciando, é uma sessão de guias ou tutoriais, vamos dizer assim, rápidos, que eu quero deixar para vocês, eu tinha que falar isso no começo do vídeo, mas esses vídeos que eu vou fazer, esse aqui é um deles, porque teve muita gente com dúvida e eu respeito muito em responder aos meus inscritos e trazer para eles algumas coisas que eles não sabem. Aproveitando aí, é lógico, o lançamento do Albion e eu acredito que vocês podem tirar suas dúvidas aqui comigo, tá? Lembrando que sempre que tiver alguma dúvida, alguma coisa assim que você não sabe sobre o jogo ou qualquer outro tipo de jogo, você pode comentar aí, deixar nos comentários, que eu tento trazer conteúdo para vocês, tá ok, galera? Bom, enfim, pessoal, o que nós vamos fazer aqui hoje? Eu vou criar um personagem, muita gente mandou para mim aqui, fala sobre o sistema de craft, ilhas e territórios, como ganhar dinheiro, vamos ver aqui, PVP, muita gente está com dúvida sobre PVP e builds, tá? Como eu disse para vocês, eu não sou pro player do Albion, mas o que eu souber, o que eu conseguir passar para vocês, eu acho que vai ser interessante vocês pegarem aí e tentar fazer da forma que eu falar, beleza? Bom, aqui ó, o André Valverde, o Mano Player 1, o Iago Caldeira mandou aqui sobre como iniciar e o que esperar do jogo do Albion Online, tá? Como que é a primeira semana do jogo, então eu vou criar um novo personagem e nós vamos ver aí se a gente consegue fazer algumas coisas que vale a pena para você iniciar dentro do jogo, tá? Lembrando que eu vou estar cortando aí algumas coisas para o vídeo ficar mais dinâmico, ok? Vamos lá então. Aqui eu vou criar o personagem, então, bem rápido, bem breve, não vou ficar mudando muita coisa, tá? Você pode escolher a aparência, a cor do cabelo e tal, deixa eu ver aqui, um bigodinho, uma barbinha, olha só, bacana. Vamos para o próximo aqui, vou colocar um nome, vamos colocar Lestat Plays, não sei se existe, tá? E vamos criar o personagem. Esse layout onde ele está no barco já é um sistema de criação novo, antes não tinha esse barco aqui, quando a gente criava, já criava direto num ponto específico, como se você estivesse dentro do mapa já, entendeu? Mas aí, ó, a gente criou, vamos entrar aqui no mundo, jogar tutorial. Então você deixa ativo aqui essa parte de tutorial, tá? Para você, esses outros personagens são personagens de teste que eu criei, para você utilizar esse tutorial aqui, em prol de você aprender sobre o jogo, beleza? Então nós vamos entrar aqui. Você começa aleatoriamente em um certo bioma, tá? Então não tem como você falar assim, olha lá, eu quero escolher um lugar. Isso aqui eu tinha feito no meu primeiro guia, mas ele faz parte agora, ele faz parte de quando você começa o jogo, tá? Eu queria mostrar para vocês um pouquinho do tutorial, ele mostra aí agora, esse tipo de janela aqui, antigamente não tinha, nos guias anteriores não tinha isso aqui, beleza? Então aqui ele dá já o primeiro passo para você começar a jogar, tá? Lembrando, só falando aqui, respondendo ao André Valverde, que ele falou o que esperar do jogo. O jogo sendo free to play vai ser bom para quem não jogou, para testar o jogo e ver como que vai ser. Porém, foi divulgado que quem tem premium no jogo tem acesso mais rápido na fila, tá? Então se você tem premium, você vai acessar mais rápido o jogo, assim como o Tibia tem o PA, você tem acesso a fila mais rápido, entre outros jogos, tá? No caso do Albion, fora isso, se você não tem premium, dá para você jogar? Dá. Só que você vai demorar bastante para você evoluir. Mas as condições que eles colocam agora sobre o roadmap, que é a atualização que virá após o jogo ficar free to play, eu acho que vale a pena você encarar o jogo, que ele é gratuito, tá? Então o que se esperar do Albion online, após o free to play, ver se ele vai continuar tendo um certo tipo de atualização, e se as atualizações vão ser bem-vindas para todos os jogadores, seja ele solo ou seja ele em grupo, ok? O jogo é bom, é legal, para quem gosta de jogo isométrico, o MMO isométrico, o Albion é um prato cheio, porém, precisava ser melhorado e eles estão começando a melhorar novamente, ok? Vamos lá então, primeiro passo, clique no botão esquerdo, direito do mouse para você se mover aqui, é point and click, tá? Então assim, eu vou criar aqui o personagem, já dando uma... fazendo um tutorial, mas a ideia do jogo é falar para vocês sobre o porquê, o que vale a pena você fazer, ok? Aqui está aparecendo as telinhas, está falando aqui as coisas do tutorial, beleza? O que vale a pena você fazer no início do jogo, como foi a dúvida do pessoal. Bom, então todo tutorial é interessante você fazer, áreas de NPC, missões, então ele está mostrando aqui, está vendo que tem um círculo no chão? Vem aqui, faz a sequência aqui, entra aqui para ver como que é, explora o mapa, tá? Vocês podem ver aqui que embaixo tem o ping e o MS e o FPS, você consegue fazer isso aqui como? Barra ping, tá? Digitando no chat ou barra FPS, tá? Eu tirei o FPS, aí eu vou colocar ali, barra FPS de novo, olha lá, apareceu, tá? Então isso aqui é importante para você saber o ping e o seu FPS. O MS, ele sempre oscila muito dependendo da ocasião, o local onde você está, beleza? Então isso aí dentro do jogo, o ping do jogo para nós brasileiros é um pouco ruim, é um pouco não, é até ruim, mas dá para você jogar tranquilo, só quando tiver uma batalha muito grande, isso complica um pouco, beleza? Bom, iniciando no jogo, uma coisa que eu falo para vocês, uma dica que eu falo para vocês, você não pode ter medo de explorar o jogo. Quando eu comecei no Albion, eu fiquei com medo de sair do mapa azul, do amarelo, para ir para o vermelho, então você não pode ter medo de enfrentar o amarelo ou a zona vermelha, tá? Então você tem aqui todo o mapa mundi, tá vendo? Apertando o M você vê todo o mapa mundi. Essa parte aqui de cima vai alterar logo após o free to play, Então essa zona black aqui, eles vão estar melhorando com o tempo, dentro das atualizações que virão em breve, tá? Como eu disse para vocês, você pega aí um bioma, nesse caso aqui eu peguei um bioma que é a floresta baixa, tá? Você tem aqui floresta alta, você tem deserto, neve e pântano, ok? Então isso aqui é aleatório. Ah, Lestar, mas eu queria nascer no pântano. Criou o seu personagem, entrou, viu que não está no pântano? Então, deleta ele e cria de novo, não tem problema. Só lembrando, se você tem premium, gold, alguma coisa que você ativou dentro do jogo, se você deletar seu personagem, você perde tudo, tá? Porque ele não passa de um personagem para outro. A única coisa que fica liberado de um personagem para outro é o gold aqui, ok? Agora premium e prata você perde se você deletar. Vamos lá então. Então não tenha medo de enfrentar o jogo, de explorar o jogo, beleza? Então isso é muito importante para você que vai iniciar dentro do álbum online. Eu, como falei, eu tinha medo, receio de explorar, receio de perder minhas coisas e no fim, aos poucos eu fui pegando um pouco mais de habilidade e um pouco mais de noção do jogo e comecei a dar escape, a sair fora de um PK, a saber onde tem um PK e assim por diante, tá? Bom, isso aqui faz parte do tutorial, isso é novo, tá? Eu acredito que isso continua para a parte do lançamento no Free to Play. Então está até bem legal porque isso aqui tudo não tinha, a pessoa fica perdida. Para onde eu vou? O que eu tenho que fazer? E agora não, eles estão colocando alguns pontos aí no chão para o pessoal que não sabe como que faz. Vamos abrir aqui o chest, você vai fazer isso também. Vamos pegar esse elmo aqui, volte para as escadas. Então nós vamos voltar, é o seguinte, outro detalhe, quando você falecer para algum mob, ok? Você pode, você não clica em morrer, isso é uma dica que eu dou para quem está iniciando. Se você clicar em morrer, você vai perder todos os seus itens aqui da sua bag e do seu inventário, vai crachar tudo, tá? Então se você morreu para um mob, deixa, você vai agachar no chão automaticamente e ele começa a regenerar seu life, ok? Agora se algum PK te matar, alguma coisa assim, aí não tem como, você morreu. Agora a não ser que você esteja em uma área amarela ou em uma área azul, azul acho que não tem PK. No amarelo você tem PK, mas você agacha ali e você volta, tá? Mas é muito raro você ter uma batalha com PK. Utilize a habilidade de botas para pressionar no F. Então vamos lá, ó, nós temos aí o F, super bacana. Isso aqui, essa barra de skills aqui, tá? Hotkeys, ela é padrão para todo mundo. Então você tem aqui uma área de montaria, apertando o A você carrega a sua montaria ou guarda a sua montaria. Q, W e E são as skills que vem aí do peito ou da arma, tá? Aí você tem uma skill que é a cicatrização, que ela também está no peito aqui. Nesse caso eu estou usando a do peito, né? A cicatrização, porque só tem essa skill. E tem a skill do Elmo aqui, ó. Eu vou colocar uma skill para vocês verem. No caso essa aqui não tem. É, o tiro 1 não vai ter. Mas ela aparece aqui. E na bota já tem já a primeira skill. O que você vai fazer? Você vai usar o que te dá no começo ali. Ah, mas eu não quero couro, eu quero usar mago. Calma, você vai craftar isso no começo, tá? Isso aqui tudo é só um tutorial. Então você já começa com algumas coisas. Beleza. Aqui ele fala para coletar algumas coisas. Colete madeira ou pedra com o clique esquerdo em uma árvore ou rocha. Está vendo que está tudo selecionado aqui? Ok? Tudo selecionado é onde você vai pegar os itens. Mas como que eu sei que eu posso pegar essa madeira aqui com a mão e a pedra? Porque são um tiro 1, tá? Tudo que é tiro 1 você consegue pegar sem ferramenta. Se você tem ferramenta, ele vai coletar mais rápido. Mas não há necessidade de você ter ferramenta nesse momento. Ok? E isso você vai encontrar em diversos mapas. Até o tiro mais alto aí você pode encontrar algumas coisas de nível mais baixo. Tá? Só que aí você vai começar a definir que tem uma pedra. A pedra 6, lá na frente. Qual que é o modelo da pedra? A pedra muda. O modelo dela muda. Ok? Esse tutorial aqui é uma recomendação que eu falo para vocês fazerem. Para você entender como que é o jogo. Aqui, por exemplo, eu clico em cima dela com o botão esquerdo. Vou andando com o botão direito. Outro detalhe. Talvez você não saiba. Sempre que for andar, dá para você andar com o direito e com o esquerdo. Certo? Mas mantenha sempre o direito pressionado ou clicando com o direito. Porque o esquerdo serve para coletar ou para atacar. Tá? Ele serve para andar também? Serve. Só que você se perde um pouco se você for andar e clicar em um personagem e ataca ele sem querer. Entendeu? Ou agra um bicho sem querer. Ah, estou passando aqui sobre esse bicho. Estou clicando com o botão esquerdo para andar. Aí quando vai ver se está coletando uma pedra, por exemplo. Tá? Então com o direito, eu posso clicar que ele não vai coletar. Tá? Então isso é uma dica para iniciantes também. Então sempre clica com o botão direito para andar. E o botão esquerdo para atacar, coletar e assim por diante. Ok? Deixa eu pegar mais algumas pedras para passar o tutorial aqui. Esse tutorial pode ser um pouquinho extenso, mas ele é bem básico. É bem isso mesmo que você tem que fazer, tá? Não tem muito segredo para você conseguir finalizar ele. É super simples. Eu acredito que nós vamos passar por aqui matando alguns mobs já. E isso é interessante porque não tinha no começo para mim esses mobs. Você ia para outra cidade e você acaba ficando um pouquinho perdido. Olha lá. Vá ao ferreiro. Fabrique a espada do calouro. Abra o inventário. Ou com o atalho I. Equipe a sua espada. Selecione uma habilidade para a sua espada. Volte para o Wondercrafter in the Lighthouse. Que é no caso esse cara aqui. Então vamos aceitar. E aqui nós temos o ferreiro já iniciante. Nós vamos fazer uma espada. Selecione a espada larga. Como que faz para craftar, Alistar? É difícil e tal? Não, não é difícil. Se você tem os recursos aqui embaixo, ele vai aparecer já ativo. Se você não tem, quer dizer que você precisa coletar para fazer esse item aqui. Então no comecinho, super básico. Aí nós abrimos aqui o botão inventário. I de inventário, no caso. E você pode equipar aqui. Ah, eu posso equipar como? Clicando com o botão direito ou arrastando, tá? Isso serve para qualquer tipo de arma, equipamentos e assim por diante, beleza? Agora nós vamos falar com ele aqui. E nós vamos ganhar aí um escudinho. Ok, abre o seu inventário. Equipe o escudo. Isso tudo por quê? Esse escudo e essa espada é de uma mão, tá? Então dá para utilizar o escudo. Tem arma que é de duas mãos que você não vai conseguir usar o escudo. Ah, mas eu não queria ser a espada com escudo. Eu quero ser outra coisa. Cara, isso é só um tutorial, tá? Apertando o Q, como eu disse para vocês, ó. Como eu estou com a espada equipada, eu posso mudar, se eu quiser, para essa skill aqui. Que ela dá uma cutilada e tal. Eu não vou ficar explicando muito sobre a build, sobre a skill, porque é bem iniciante isso aqui. Então, independente da classe que você vai utilizar. É mais para você fazer o tutorialzinho. Ok? Então, vamos lá. Vamos bater aqui nos mobs. Utilizando o quê, ó? Dá uma girada aí. Dá um corte neles. Já pegar um pouquinho de dinheiro. E vamos pegar aqui mais um de adaga. Na verdade, essa espada parece uma adaguinha, né? Olha só. Destino preenchido. Aventureiro novato. Muitas pessoas têm dúvidas sobre essa árvore de habilidades aqui. Você acabou de desbloquear o seu painel de destino. Então, quando você chega ali, você vai ver o seu painel de destino. Próximo. Desbloqueia os nós. Para ganhar fama. Isso aqui já faz parte do novo tutorial também mostrando. Olha só. A fama de combate recebida ao abater inimigos. Então, você tem ela aqui do lado. Lutador aprendiz. E você vai evoluindo isso conforme o seu nível. Fama de coleta. É essa azul aqui. Então, você pode evoluir essa parte aqui. Para você conseguir a parte de coleta. E toda essa parte, passou dessa medalha amarela para a direita, é crafting. Toda a fama de fabricação, crafting e tudo mais, está aqui do lado direito. Do lado esquerdo, parte militar para você utilizar. Embaixo, coleta. E do lado direito, crafting. É, detalhes podem ser visualizados ao selecionar um nó. Ok. Então, quando você seleciona, desbloqueando equipamentos e habilidades. Você desbloqueará equipamentos e habilidades ao preencher os requisitos do próximo nível do nó. Então, quando você pega esse nível de fama aqui em cima. Você preenche aqui. E você já vai habilitar o próximo nó. Você pode clicar para acompanhar aqui. Eu, no meu caso, não uso muito isso aqui para ficar acompanhando. Porque eu já entendo, já sei qual eu quero evoluir. Pronto. O progresso de um nó acompanhado é mostrado no acompanhamento do painel destino. Localizado no canto superior direito da interface. Ok. Então, ele aparece aqui. Tudo que você vai fazer, ele aparece aqui do lado. Para você ver o que você quer evoluir. O que você quer acompanhar. Mas, eu acho que isso aqui é... Para mim, já é inútil. Eu já não utilizo ele. Porque eu já vou direto no que eu quero evoluir. Ok? No meu nível. Agora, um detalhe para você que está iniciando o jogo. Isso aqui é um vídeo para você, lógico. Mas, lógico, eu vou mostrar um pouco o tutorial. A ideia é você pegar e testar todas as builds que você tem até o tier 4. Aqui você pode ver que ele vai liberar as recompensas do nível 2. Do tier 2. Aí você vai conseguir usar as coisas do tier 2. Certo? Só que é no nível 4 que você consegue já utilizar os equipamentos melhores. Está vendo? Então, a recompensa do nível 1. Aqui é tier 4. Então, no tier 4 você vai ter os elmos diferentes com skills diferentes. Aqui você vai ter as botas de placa diferentes com skills diferentes também. Ok? Espadas diferentes também. Todas elas. Todas no tier 4. Então, a dica que eu falo para vocês. Aqui tem machado, massa, martelo, besta, escudo, bota de couro, peito de couro. Aí tem o elmo de couro. Aqui nós temos também arco, lanças, nature, que é um healer, adaga. Todas as adagas disponíveis no tier 4. Aqui nós temos bordões, tocha, que é a segunda mão. Tocha, brumário, entre outras coisas. Bota. Aí vem a parte de tecido. A bota, que é chamada de sandália. O peito, que é hobby, que é de tecido. O capote, que é o elmo, na verdade, que dá para usar ali de tecido também. E as partes de mago. Fire, holy, que é um sagrado, que é um healer também. Aí você tem arcano, frost, bruxo. E aqui também tem a segunda mão para mago. Para você utilizar como mago. Aqui, no caso, quando você libera os nós principais, ele vai até o tier 3. Dá para você usar a primeira classe que você vai pegar. Do peito, também. Você vai liberar aí bota, elmo ou capote. O arqueiro também. Vai liberar todas as classes. Então, se você vai pegar arqueiro, você abre aqui. Aí você testa. Libera até o tier 4 de todos, para você testar qual que é a classe. Ah, Lestar, mas como que eu vou liberar isso? Eu preciso usar os pontos que vêm no premium? Se você tem ponto de premium, guarda. Não utilize. Eu já fiz isso no meu guia, falando. Então, guarda. Não utilize. Você vai utilizar quando? Quando você tiver a tua arma já no tier 4 aqui, para passar no tier 5. Você pode utilizar. Ou, se não, você guarda tudo para usar na maestria, que é muito importante. A maestria é tudo que está em volta de toda essa habilidade aqui, tá? Se você alcançar nível 100 dessa maestria, estando o tier 8 do personagem, das armas aqui, dos equipamentos, você tem muito mais poder de item. Você tem muito mais poder em uma fight, ok? Isso serve também no craft. Aqui do lado do craft também tem maestria para você craftar melhor, para vir itens, blá, 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 e assim por diante. Tem todas as partes escritas aqui. Senão, vou ficar o vídeo todo falando só sobre isso. Então, a minha dica é... E você que não tem premium, você não vai ganhar ponto para você evoluir mais rápido isso, ok? Os pontos de premium, isso aí eu vou explicar em um outro vídeo, falando sobre a parte de premium, é importante para você evoluir mais rápido. E você vai ganhar 20 pontos por dia. E cada 20 pontos, você pode gastar ele para você evoluir mais rápido os seus itens, ok? Bom, isso aí tudo faz parte de quem está jogando solo, quem está jogando no início e tal, quer saber como que é o jogo. Evolui todas as classes, vê qual que você quer, sem usar ponto nenhum, até o tier 4. Dá um tempo para o jogo, vai refletindo, vai testando, vai vendo como que é. Se você quiser rushar porque você já tem uma guilda, tudo bem. Você pega uma classe, já rusha e pronto. Ah, eu gosto de fire, você fire sempre e pronto. Você pega uma guilda, entra na guilda, a guilda vai te ajudar a upar, já te leva em uma dungeon forte. Você ganha fama e evolui aquilo lá rapidinho, tá? Agora, outra parte, para quem está iniciando. Conseguiu uma montaria, tem um vídeo do burrinho que eu fiz. Eu não sei se é o mesmo processo para você conseguir o burrinho. Mas, se não for, depois eu posso até tentar fazer o vídeo novo, que é falando com os NPCs, ok? Vá ao navio e encontre alguma coisa. Onde estão os meus amigos? Você atualmente está na área do tutorial. Isso aqui é novo para mim também, tá galera? Se você está planejando jogar com os seus amigos, eles devem estar em uma área de tutorial diferente. Realmente, eles estão em uma área diferente dessa aqui. Algumas interações estão bloqueadas durante o tutorial, como aquilo que a gente fez lá atrás. Ao fim desse tutorial, você poderá escolher um ponto inicial, em álbum. Você pode usar essa oportunidade para encontrar os seus amigos. Ah, então tá galera. O que eu não tinha antes, é como eu falei para vocês. Aqui, no caso, você tem a oportunidade do quê? De craftar, de ficar aqui e fazer as coisas. Dá para craftar? Não, não dá. Deixa eu ver se dá para falar aqui. Ah, era para falar, né? Não está clicável, pelo menos. Não sei se isso aqui eles vão liberar depois. Aqui, vamos supor, o meu amigo, ele nasceu... Na verdade, vamos onde eu nasci aqui. Ainda não dá para saber. Eu estou na área de tutorial, certo? Todo mundo vai vir aqui e tal, papapá. O meu amigo, ele vai para, sei lá... Ele vai para Thetford ali, para a área do pântano. Eu não sei se tem tutorial aqui perto. Cara, isso aqui é novo, então. Porque até eu fiquei surpreso agora. De ter uma área só de tutorial. Isso é interessante. Isso é legal. Você faz todo o tutorial aqui e vem para cá. Aí você encontra seu amigo. Onde nós vamos? Nós vamos para tal lugar. Então, vamos ver o que a gente vai falar aqui com esse personagem aqui. Para qual cidade que nós vamos, tá? Fale com o capitão Tia em Hyduur. Ok. É com essa aqui que nós vamos falar. Vá ao mercado, compre uma montaria no mercado. Encontre o Dead Crafter no acampamento. Ok. Tá, nós vamos... Nós ganhamos um dinheirinho ali. Mercado. Aqui você pode vender e comprar itens. Quando você sair do tutorial, mercados da cidade serão puramente movimentados por jogadores. Isso é fato. Quase todos os itens em Albion são fabricados por jogadores. Use a barra de busca para procurar itens. Olha só, é um tutorial já de mercado. Ou menus em lista para navegar. Ok. Clique em comprar para obter o item. Próximo. Encontre a mula do novato. Lógico. Isso aqui, como eu falei para vocês. Então vocês vão precisar ver um vídeo de tutorial como conseguir a mula mais. Vocês já vão conseguir a mulinha no começo já. Isso é legal. Porque antes você tinha que fazer um tutorial, rodar o mapa todo. Para você conseguir pegar a mula. E agora não. Eles te dão 3 de prata. Aqui, ó. Você já tem 13 de prata. Praticamente que eu peguei ali dos mobs. Mas vem 3 de prata. Você pega e compra a montaria aqui. Pressione comprar. Colete a montaria na aba coleta. Ok. Vamos comprar. Aqui tem os preços, tá? Que vai evoluindo no mercado. Lógico, isso aqui é só item editorial. Mas você vai ver isso no mercado futuramente. Quer comprar uma unidade de mula? Sim. Ok. Itens comprados são guardados na coleta, que é aqui. Quando você compra o item, você tem 30 dias para pegar ele aqui, tá? Senão ele é removido do jogo. Pegamos. Ok. Finalizamos ali a missãozinha de tutorial. Nós temos uma mula. Lembra que eu falei da letra A? Olha só. Pronto. Temos uma mula. Todo mundo vai ter uma mula no comecinho do jogo. Isso é fantástico. Porque até então, isso aqui era meio que você tinha que saber. Tinha que fazer essa mulinha aqui. Vamos apertar aqui. Acho que tá através. Já foi feito. Pra você colocar a montaria. Ok. E agora nós vamos ali pro Wooden Crafter. Então, aquilo que eu falei sobre o meu vídeo, já não vale mais. A não ser que tenha ainda a missão de você pegar uma outra mula. Essa mula aqui, vamos lá. Ela vai te dar 60 quilos de carga. Isso é uma dica pros iniciantes, por quê? Se você andar a pé todo o mapa de Albion, você vai ficar cansadérrimo. Você não vai conseguir evoluir muito rápido. Porque os mapas são grandes pra você ficar andando, tá? Então, compensa você ter uma mulinha e outra. Você tem 60 quilos ali de carga, não é muito. Mas pra início ali, pra você ter alguma coisa, você pode utilizar essa mulinha, tá? E o bom é que vai ser gratuito essa mulinha. Pelo que eu acho aqui, né? Pelo que eu tô vendo, vai ser gratuito. Essa conta minha não tá com premium. Então, acho que vai ser gratuito. Ok? Bom, vamos lá. Vai ao mercado, copa uma montaria no mercado, tal. Concluímos. Feito. Vamos falar com ele de novo. Fale sempre aqui pra você fazer as coisas. Adquira um... As ferramentas. Ele pede ali uma picareta de calouro. E um machado de calouro, tá? Então, nós vamos ver aqui, ó. Usar os recursos que nós temos. A gente não tem nada de recurso. Você pode pegar. Outro detalhe pra quem vai iniciar agora. Escolhe uma cidade da sua preferência, tá? Se você vai solo, dê aí o que você acha interessante. Pega aí com os seus amigos. Conversa com os seus amigos também que vão jogar. Ou se você vai solo, escolhe o que você acha melhor. Por quê? Como eu falei pra vocês. Você vai numa área de biomas diferentes. Então, ah, eu quero começar a coletar madeira. Que é uma ideia legal. Por quê? A madeira tier 3. Ela vai... Você vai vender muito no começo. Já fica aí mais ou menos uma dica pra ver quem quer garantir dinheiro dentro do jogo, tá? A madeira T3, você vai garantir bastante. Metal, também. Só que a madeira... Todos os T3, assim, praticamente, é muito utilizado. Então, é uma forma de você pegar bastante recurso. Tá, mas eu não quero madeira. Eu quero, sei lá, eu vou pegar couro. Aqui não tem couro, vocês viram? Eu cliquei na cidade aqui, ó. Não tem couro disponível aqui, nem algodão. Aqui é madeira, pedra e minério. Na floresta baixa, tá? Que é essa floresta mais clarinha aqui. A floresta alta, ela é esse verdão aqui, ok? Nesse verdão, você vai encontrar couro, pedra e madeira. No deserto, o que você vai encontrar ali? Couro, algodão e minério. Aí no pântano, o que nós vamos encontrar? Madeira, couro e algodão. Não tem minério, nem pedra. Tá, então, vai muito do que você quer evoluir, de você ganhar dinheiro com recurso, ou o que você quer craftar. Aí eu vou ser mago, eu quero craftar meus itens, então o que eu preciso? Eu preciso pegar madeira e tecido. Ou sei lá, couro e madeira. Vai muito do que você vai criar na sua build aí, tá? Isso eu estou falando para quem vai craftar, beleza? Bom, vou pegar aqui alguns recursos para a gente fazer as ferramentas. É interessante você fazer essas ferramentas aqui. Para você começar. Então, vou pegar bem os básicos aqui no comecinho, ó. Outro detalhe, para você que quer iniciar o jogo sozinho. Guarde muito dinheiro, guarde muito a sua prata. Quando você for matar mobs ou vender algum item, tá? Alguma coisinha assim. Para você fazer sua ilha. Se você for pegar uma premium, ok? A ilha vai ser muito importante para você ganhar dinheiro com as suas plantações. Tem gente que não faz ilha, mas tem essa pessoa que gosta de gank. Então, ela ganha dinheiro com o gank. Tá? Com matar pessoas e pegar o luxo da pessoa. Então, vai de cada um. Vai do seu estilo de jogo. Se você quer fazer gank, se você quer matar os outros. Quer dizer, se você quer ficar na sua casa. Vamos lá, craftar aqui. Craftar esse. Volte para o Crafter. Bom, vamos lá. Abra o mapa mundi, pressione M. Volte para o Crafter Silas. Ok. Aí, abriu o mapa mundi. É o que eu mostrei para vocês. Tá? Aqui você pode encontrar informações sobre o continente de Alba. Vamos ver se ele vai falar a mesma coisa que eu. Regiões em Alba são chamadas de mapas. Clique esquerdo em um mapa para abrir seu mapeamento específico. Então, eu clico aqui no mapa, na área externa dele aqui, onde ele abre já. Não vou clicar em uma construção, porque senão abre a construção. E aí, ele vai me mostrar isso aqui. O que tem dentro. Quais são os NPCs que tem dentro. O que eu posso utilizar. O que tem na cidade. E assim por diante. Aí, isso aqui, apertando o N, você tem um mini mapa aberto. Esse mini mapa aqui, ele vai abrir aqui. Ok. A barra de detalhes, acima aqui, ela mostra todas as informações importantes. É aquilo que eu falei. Onde que você está. Se você está seguro. Região segura, ninguém pode te atacar. Ok. Aqui mostra todas as partes de GVG. O horário de GVG. O mapa. Se ele é black. Não, black é do outro lado. Mas se ele tem, vamos dizer, número de jogadores e assim por diante. Aqui já tem jogadores aliados. Aqui mostra as informações dos biomas, como eu disse para vocês. Ok. Há cinco biomas. Pântano, floresta, estepe, planaltos e montanhas. A gente chama, no caso aí, essa parte de floresta. Floresta baixa, floresta alta. Então, aí fica estepes, planaltos e montanhas. Montanhas, no caso, devem ser aí as partes de gelo. Recursos que são disponíveis nos mapas são mostrados no canto superior direito. É isso que eu falei para vocês agora. Beleza? Então, o tutorial está bem completinho mesmo. Para a floresta, encontro troncos de bétula. Enquanto colete pelego rústico das raposas. Retorna ao que eu prometo fale com Silas. Ok. Bom, guardar dinheiro para sua ilha, como eu falei para vocês. Evoluir seu personagem até, no mínimo, o tier 5, o tier 6. Então, isso que eu vou fazer aqui, por exemplo, eu estou indo lá coletar. Ah, vamos lá coletar, que eu quero pegar alguns recursos para guardar. Ok. Só que eu estou ainda com ferramentas baixas. Ferramentas de tier bem básicos ainda. Vamos ver o que fala aqui. Reconhecendo recursos. Bétula, legal. Eles fizeram o tutorial completinho. Então, aqui, bétulas, elas são do tier 2. Já são essas árvores brancas. E você tem as raposas, que vai te dar um couro um pouco mais elevado. Então, nesse mapa aqui, você consegue verificar. Pressione o botão de dica em sua caixa de missão para ver a última dica novamente. Então, você tem aqui as dicas. Olha lá. Isso aqui é novo também, para você que vai começar a jogar. Isso aqui é uma bétula. Eu já posso coletar. Ok. O que eu acho interessante para vocês. Aqui, nós estamos com até tier 2 de madeira. Só que, se você for em mapa tier 3, tem a madeira tier 3. Vamos ver se a gente tem uma continuação de mapas aqui. Acho que não vai ter. A gente vai ficar por aqui, por causa do tutorial. Mas, o tier 3, ele é uma árvore com uma copa laranja. Então, essa árvore vai te dar dinheiro futuramente. Aqui, eu só estou coletando um pouco para fazer a missão. Vamos achar ali a raposa para finalizar essa missão aqui. Mas, a árvore tier 3, você coleta tudo o que você vê pela frente. Tudo. Tudo mesmo. Quando você puder já coletar. Aqui, como eu disse para vocês. Se eu estou com ferramenta tier 1, vou precisar da tier 2 para coletar tier 3. E, sempre assim. Sempre o anterior consegue coletar o superior. Quando não é encantado, no caso. Aqui, no caso, raposa. Qualquer tipo de couro. Eu tenho que matar o mob. Beleza? Então, para conseguir, isso vai me dar fama. E vai me dar o recurso dele. Que, no caso, aqui é o couro. Ok? Quando for um bicho que seja de pedra, por exemplo. Um golem. Você vai conseguir aí fazer o recurso de pedra nele. Você não ganha moeda, não ganha nada. Você dropa o recurso de pedra. Quando for um golem de minério. Você vai recuperar minério nele. Só que, às vezes, esses bichos te dão fama. Isso é interessante. Mas, o que é melhor para couro. O bom de couro, de você coletar couro. É que ele vai te dar fama e vai te dar o recurso. O restante é meio cansativo. De você ficar coletando, voltando e tal. Tem muita gente que não gosta de coletar. Justamente por conta disso. Aqui, já é as montanhas. Então, ali a gente foi para um bioma. Onde a gente pega madeira e couro. E aqui nós vamos para a montanha. Onde é neve. Nós vamos pegar minério e fibra. Então, isso aí já fica a dica para vocês. O tir do item para você guardar. Para você coletar. E você vai vender muito no começo. Ainda mais para quem está querendo craftar. Aí, os nós de minério. E as fibras de algodão aí. Aparecem dessa forma. Ok? O tutorial ficou impecável. Parabéns aí, Sandbox. Fez um tutorial muito bom. Vamos pegar aqui um pouquinho de algodão. Para finalizar. Já tem o minério aqui. Lembrando. Lembra que meu burrinho. Ele me dá uma 60 quilos. Quando eu tiro ele. Eu ganho mais peso. Porque uma que ele é pesado. Fora que ele vai desconsiderar. O meu peso do burro. Então, montado ou não. Ele caiu para 24% aqui de peso. Então, se eu ficar muito pesado. Eu não vou andar. Então, não pode ficar muito pesado. Beleza? Então, aí você vai lá no baú da cidade. Guarda as coisas. Só que como está no tutorial. Você vai fazer isso aqui. Tranquilamente. O tutorial. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, galera. Porque eu não sabia que tinha um tutorial bem. Bem trabalhado. E eu acho que é legal mostrar para vocês. E já falando para o pessoal aí. O que focar primeiro. O que fazer na primeira semana. Primeira coisa que você tem que fazer é. Fazer todo o tutorial. Vamos lá. Repetindo. Fazer todo o tutorial. Pegar todos os recursos até do tier 3. Se você conseguir. De madeira principalmente. Que madeira. Eu não sei. Agora o mercado de madeira T3. Quando a gente recrutou o pessoal para a nossa guilda na época. Tinha gente que começou a fazer muito dinheiro. Fazendo um boi cheio de T3. Árvore T3. Então o cara vendia tronco T3. Ou ele refinava o T3. E vendia o T3 refinado. Então ele só coletava. Coletava, coletava, coletava. E ganhou dinheiro com isso. Então ele ganhava muito dinheiro com o recurso inicial. Porque ninguém. Todo mundo tem preguiça de vir aqui. E pegar esses recursos. Então você está no início. E você consegue vender isso. E lógico. Vai ter muita gente aí. Que vai precisar desses recursos. Bom. Aqui nós podemos ir no fundidor agora. Agora sim. E fazer barra de metal. Isso é o refinamento. Tá. Isso é o refinamento. Vocês viram ali que eu não ganhei uma quantidade extra sobre a fama de refinamento. Ok. Mas tudo que você for fazer. Você ganha. Quando você tem premium. Você ganha aí. Uma parte de recurso a mais. Exemplo. Aqui. Eu vou ganhar um pouco de fama. Vou fazer nove pelegos. Que é o pelego rústico. Vai passar para couro esticado. Então vamos ver quanto de fama vai dar. Dezesseis de fama mais vinte e cinco por cento. Esses vinte e cinco por cento é o evento que tem. Que vai ficar mais dois dias. Então antes de acabar o free to play. Acabou esses vinte e cinco por cento de fama. Então. Ou seja. Isso aqui tudo sem premium. Você vai demorar um pouco para fazer. Em termos de. Quando você estiver evoluindo. Não falo no tempo de tutorial. Tá. Quando você estiver evoluindo. Vamos lá. Então é interessantíssimo você pegar dinheiro. Fazer alguma forma de dinheiro. Para conquistar as coisas dentro do jogo. Então reserva tudo. Guarda tudo. Depois você vende. Tá. A princípio todos os recursos. Ok. Bom. Vamos usar o couro. Aprimorar. A gente vai reparar o navio. Então nós temos aí que colocar aqui. Isso aqui serve na sua construção da sua ilha. Também você vai usar aí. Muita pedra. Pedra. Ela só serve para construção. Tá. Se você vai pegar pedra. Ela só serve para construção. Para você fazer dinheiro também. Vamos ganhar uma recompensa ali de. De prata. Você acabou de receber pontos de aprendizagem. Ó. Ganhei um pontinho de aprendizagem. Que é. Quem vai ganhar a premium. Vai ganhar 20 pontos na premium. Tá. Eles são mostrados no painel destino no topo. Aqui mostra para você. O limite de livros de aprendizagem que você pode utilizar. Usar o pão de aprendizagem completará um nó. Isso corta efetivamente a quantidade de fama necessária para completar. Se eu preciso de 1300 de fama. Com um livrinho eu vou evoluir ele mais rápido. Apenas um certo número de pontos de aprendizagem. Podem ser recebidos ao completar atividades diárias. Ok. Então beleza. É. Se você fizer algumas atividades aí. Você consegue ganhar esses pontos também. Mas não é a mesma coisa que quem tem premium. Que ganha 20 por dia. Ok. Bom galera. Então em termos de você iniciar. O que você deve focar ou não. É isso. Outra dica que eu deixo. Tenta se agrupar a uma guilda. Tá. Tenta se agrupar a uma guilda. Seja ela gringa. Seja ela brasileira. Que você achar melhor para você. A princípio. Tenta pegar uma guilda que vai te ajudar. Te ensinar. Te... Ter paciência com você. Porque não adianta você entrar numa guilda. Que os caras só querem saber deles. E não está nem aí para você. Entendeu? Não está nem aí para você. E você entra lá. E fica boiando no que tem que fazer. Então. A princípio. É isso. Abata heredges. Até você alcançar o limite de pontos de aprendizagem do nó. Aprendi. Tá. Vamos tentar matar aqui alguns. O carinha está no mesmo. Coisa que eu ali. Lembrando. Todo mob. A maioria dos mobs. Quando ele vai dar um ataque muito forte. Exemplo. Ele aparece um dano no chão. Então é fácil de você esquivar. Tá. Então isso aí facilita muito. Isso aqui que ele está falando para eu fazer é o seguinte. Eu vou usar esse livrinho aqui para evoluir. Tá vendo? Eu tenho que chegar até esse risquinho aqui de cima. Para usar o meu livro. De premium. Meu livro de premium não. Meu livro de habilidade aqui que ele me deu. Então na hora que eu chegar nesse risquinho eu vou usar esse livro. Então é só para eu pegar essa fama básica aí. Para eu conseguir usar livro. Isso aqui dá para você alterar. Tá vendo? Viu o dano no chão? Sai fora. Ou com a bota. Ou com outro. Tem várias botas. Vários tipos de rolagem. De corrida. Aí isso aí com o tempo você vai ver nas guilds. Ó. Se eu fico ali naquele... Naquele círculo eu levo muito dano. Ou me dá um stun. Ou me dá um raizamento. E assim por diante. Então é isso. A parte do tutorial acho que está praticamente concluída. Aqui essa faminha aqui vai ser fácil. Para a gente pegar lutador aprendiz. Ó. Já estou quase concluindo. Você também vai fazer isso quando você começar a jogar. Matador novato. Você já começa a matar mob do tier 3. Mais fácil. Tier 4. Tier 5. Eu já estou lá na minha conta principal. Matador ancião. Já mato mob. Tier 8. Dá mais dano. E eu tenho mais defesa contra eles. Então isso aí todo mundo tem. Tá. Não é para quem tem premium ou não. Basta você evoluir. Mas eu gostei bastante do tutorial deles. Eu acho que é válido você seguir. Beleza? Bom. Vamos lá. Vamos ver quanto está faltando aqui. Para o primeiro matador. Ai. Eu não gosto de espada galera. Mas é o que está tendo no início do tutorial. É como eu falei para vocês. Vocês vão fazer isso aqui. E vão escolher com o tempo. Beleza. Já temos aí como alcançar. Ele dá essa mensagem. Ponto de aprendizagem. Você alcançou o limite de aprendizagem. Ok. E aprender. Ele tem o botão de aprender aqui. Ok. Vamos aprender. Gastar um PA. Que é esse ponto aqui. Beleza. São limitados a uma certa quantidade por dia. Use com sabedoria. Isso serve para premium. Eu não sei como que eles vão fazer a parte do gratuito. Vamos retornar lá e finalizar o tutorial. Senão o vídeo vai ficar muito grande. Bom galera. Para você que vai iniciar. Você acha que eu esclareci algumas dúvidas de vocês. E para você que não viu ainda o tutorial. Aproveitando para mostrar nesse vídeo aqui. Você acha que é válido tudo isso que eu disse para vocês. Você acha que faltou alguma coisa. Deixa aí nos comentários falando. Se faltou alguma coisa. Eu tento trazer uma outra oportunidade. Falando sobre. Ou respondendo seus comentários. Lembrando galera. Uma coisa muito importante. Você tem que jogar de forma livre dentro do jogo. Esse é o MMO. Assim como tantos outros que são lançados por aí. Você tem que jogar de forma livre. Beleza. Escolha a classe que você quer. Não fique. Ah eu vou jogar porque tal pessoa falou para eu jogar. Mas eu não gosto de healer. Mas eu vou jogar porque ele me pediu. Joga do que você quer. Porque depois lá na frente você vai falar. Poxa eu deveria ter sido Fire. E agora eu sou healer. E não quero jogar mais de healer. E aí. Como é que faz? Então. É isso aí. Como está mostrando na tela no tutorial. Eu não sabia que ia aparecer. Mas apareceu. Então você joga com o que você quer. Você é o que você veste dentro do jogo. Beleza. Então se você vai iniciar. Não tenha medo de enfrentar o jogo. Não tenha medo de explorar o jogo. Se perder as coisas. Não tem problema. Volta e recupera de novo. Lógico né. Não vai sair com item muito caro no mundo. Para você perder. É como eu falei no meu primeiro vídeo. Você tem muita montaria que é de evento. Não adianta você ficar saindo à toa ali com essas montarias. Nunca clicar em morrer. Para você não ter problema. De perder seus itens. Fazer todo esse tutorial que está aqui. Testar todas as classes. No mínimo. Chegar até o tier 4. Como está mostrando as roupas aí. Está vendo. Usa espada. Usa besta com placa. Com não sei o que. Vai vendo. Vai testando. Vai vendo o que você acha que é interessante para você. Porém sim. Tem sempre dicas preparadas. Para te dar uma build pronta. Caso você não queira perder tempo com uma coisa ou outra. Eu mesmo se soubesse. Que eu ia ser Fire no final. Ou Frost. Ou só Mage. Não tinha evoluído. Sei lá. Arco. Apesar que eu gosto de arco. Eu comecei como arqueiro. Mas para você. Às vezes você quer ser arqueiro. Não teria necessidade de testar o Fire. Mas isso é super importante para você ver o que você vai gostar daqui para frente. dentro do jogo. Escolha uma cidade de preferência. As cidades. Como eu disse para vocês. Quando lançar. Ou quando tiver os portais. Acho que já vai vir com os portais. É Martiloc. Você tem aqui Bridgewatch também. Mais para baixo. Tem o Tethford aqui. Que depende muito da sua. Da região que você quer ir. Aqui Forte Stelling. Tá. Que é na neve. Bridgewatch é aqui. Você tem aqui também. Lienhurst. Que é na floresta alta. E Caélio. Ok. Caélio é a cidade central por enquanto. Mas depois vai ser distribuído os portais aí. Pelas cidades. Tá. Então vê aí com seus amigos. Ou se você for jogar solo. Escolhe uma cidade bacana para você. E é isso. Ok. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. O vídeo ficou um pouco mais longo do que eu gostaria. Não era a intenção de fazer ele tão longo assim. Mas vale a pena para mostrar para vocês todos os trâmites aqui. Desenvolvimento do jogo. De mudanças e tudo mais. E é isso pessoal. Se você tiver alguma dúvida. Escreve aí. Comenta aí. Ok. Aqui ó. Já você tem os NPCs para você criar as suas armas específicas. Que você quer ser. Se você quer ser mago. Se você quer ser. Se você quer ser. Como é que fala? Arqueiro ou guerreiro. São as três classes principais do jogo. Ganhamos aí uma capinha. Você pode fabricar ou comprar peças de armadura. Então você pode usar só prata. Ou você pode fabricar com seus recursos. Ok. Então. Está aí a dica dada pelo próprio jogo. Beleza pessoal. Volto com mais vídeos de Albion para vocês. Deixo aqui meu forte abraço. E até mais. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like. Se inscreva no canal. E tchau. 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 Tchau.